Meu coração está em festa Eu penso em você Fico até sem jeito Imagino o teu rosto E passo a noite só pensando Sem dormir direito Me olho no espelho Eu sei que ainda tá cedo Mas quero te ver crescer Sonho com a gente Te adoro por inteiro Sem te conhecer Já planejei Todo o seu quarto Já sei de cor Toda...